A Secretaria Extraordinária para a Segurança de Grandes Eventos, ligada ao Ministério da Justiça, já começou a receber os balões equipados com câmeras de alta resolução que vão ser usados na segurança durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Os quatro equipamentos, chamados tecnicamente pelo nome de Aerostatos de Monitoramento Persistente de Grandes Áreas, vão ser doados à Polícia Militar e à Guarda Municipal do Rio de Janeiro e já poderão ser utilizados antes do início dos Jogos. Os equipamentos, que vão ser usados nos principais locais de competição, têm autonomia de voo de três dias, chegam a 100 metros de altura, detectam a presença de humanos a uma distância de 13 quilômetros e são resistentes a disparos feitos por armas de fogo. De Brasília, João Pedro Neto.